Sejam bem-vindos a mais um Faxina Mil Grau Ó, tô trajada aqui, ganhei essa camiseta da Karcher E bora lá! A nova máquina de alta pressão da Karcher Gente, ela cabe na mochila Caçamba Fashion Isso foi a melhor invenção Parece que eles tiveram pensado na gente Que é potente, pequenininha, cabe na bolsa E é levinha E aí, é potente ou não é? Ah, gente, eu achei que foi de boa Bem de boa, vai Até a próxima Faxina